Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caminho Verde. E hoje, neste episódio, nós vamos conversar sobre o tratamento da fibromialgia com a cannabis. E quem vai nos falar sobre isso é a nossa convidada, a doutora Janaína Barbosa. A doutora Janaína, ela é médica pela Faculdade Evangelica do Paraná e tem duas pós-graduações lá do Censo, mas o currículo dela é imenso, é gigantesco. Então, vou deixar para a nossa convidada se apresentar. Seja muito bem-vinda, doutora Janaína. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar desse tema tão importante. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história e também como foi a sua história com a cannabis, como você foi parar nesse assunto maravilhoso. Obrigada, querida Dala. Estou muito feliz de estar aqui com você, com vocês, para conversar sobre esse assunto importantíssimo que é a saúde. Então, eu sou Janaína, eu escolhi ser médica aos oito anos de idade e em 2007 eu me formei em medicina. Depois eu tinha uma inquietude muito grande com essa questão do conceito da saúde e da doença. Então, eu queria trabalhar mais com saúde, ainda que fosse médica. E aí eu encontrei essas pós-graduações no meu caminho, às quais eu me dediquei bastante, estudei, fui vendo as verdades que ali continham, né? Então, a orto-molecular me trouxe muito essa visão bioquímica, que é onde a gente se encontra muito, né? Que eu entendi o curso de farmácia de um outro lugar, né? Não para criação de remédios, mas como isso interage dentro do corpo humano e quais as moléculas eu deveria selecionar para esse fim de promoção de saúde. Então, eu venho cuidando da saúde com elementais naturais desde 2009. Daí, já prescrevendo, não cannabis, porque eu não podia nesse momento, mas se eu pudesse, não havia essa possibilidade. E eu vim trilhando esse caminho, virei professora, ajudando colegas médicos, público em geral, a compreender melhor essa matéria, que é você rearranjar o funcionamento do corpo humano através do ajuste bioquímico, que promove a melhoria da fisiologia. Então, explicando, é você dar o tijolinho certo para uma estrutura como se fosse um pedreiro, um construtor, construir muros, construir prédios, que é o corpo humano. Então, é isso que eu faço. E aí, nessa estrada de cuidados da saúde humana, eu encontrei a cannabis em 2018. Ela me foi apresentada pela doutora Carolina Nocete, que é uma colega médica, estudiosa. E aqui eu tenho muita gratidão, muita gratidão, porque ela realmente, ela mudou a minha vida naquele dia. Quando ela me falou, você sabia que existe o sistema endocannabinoide? E eu comecei a chorar. Eu falei, ah, o quê? Isso? 2018. Ali, ontem. Aí ela, é. Aí eu falei, mas como assim? E ela começou a me explicar. E aí eu comecei a perguntar, e ela sabia, e ela me dizia, e eu perguntava. E eu falei, você fica aqui em casa? E ela, eu fico. E ela ficou hospedada em casa no final de semana. E a gente passou estudando e trocando informações. E ali eu falei, meu, encontrei o meu grande propósito, que vai ser, primeiro, conhecer essa verdade profundamente, para depois poder oferecer para quem precisa. Porque eu entendi que eu estava sendo médica com, sei lá, 75% da potência que eu podia ser. E sabendo bastante coisa, já lembra que eu sou professora, né? Eu falei, meu, como que se concebe tratar um ser humano sem saber que o sistema endocannabinoide existe? Aí eu fui aprimorando meus estudos, comecei a tratar os pacientes, que é a coisa mais valiosa que a gente pode ter, que é o ser humano, o indivíduo, na tua frente melhorar. E dizer para você, melhorei. Aí, quanto tempo? Uma paciente de fibromialgia, 35 anos de dor, em sete dias de tratamento com canábis, ela relata melhora, numa escala de zero a dez, oito. E eu perguntei, quando foi que a senhora experimentou esse tipo de ausência de dor, que era o que ela estava me referindo ali? Ela falou, olha, há 35 anos atrás só. Então, como é que você foge de um caminho desse? Como é que você abandona um negócio desse? Aí eu abracei esse conhecimento, esses pacientes, esse campo tecnológico maravilhoso que, eu entendo, o Criador preparou para a gente, sabe? E comecei a tratar praticamente 100% dos meus pacientes com a canábis por todos os motivos que ela me permite prescrevê-la. É assim que acontece a minha história, é assim que eu encontro a canábis. Linda a sua história, doutora Janaína. E também, em 2023, você participou do grupo de trabalho de canábis medicinal do Programa Institucional de Políticas de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental da Fiocruz. Sim. E fala um pouco aí dos acúmulos científicos. Conta um pouquinho para a gente, como foi ter participado? Nossa, foi assim, uma emoção, uma honra. Às vezes eu nem acredito, porque eu falo, gente, jura que eu posso colaborar, poxa, vamos lá. Eu vi, através da doutora Paula Fabrício, que foi a psiquiatra que acabou juntando esse grupo de trabalho de pesquisadores, uma coesão de pessoas que queriam muito que esse conhecimento chegasse até o governo, às altas instâncias, porque quem solicitou a criação desse grupo de trabalho foi a Nísia, a nossa ministra da Saúde. Então, nós nos juntamos online, fomos 21 pessoas, se eu não estou equivocada, e cada um colaborou dentro da sua área, levando revisões de literatura, que são quando você para para estudar o que já foi escrito, e aí você seleciona aquelas melhores referências que fazem sentido para o seu entendimento, e você escreve um texto depurando esse conhecimento que já existe e depois referenciando. Então, nós fizemos esse documento. Ele é muito bom, atualíssimo, mas ele ainda é negado. A existência dele é negada. É como se ele não existisse. E a gente escuta pessoas que não têm conhecimento nem teórico nem prático da matéria falando sobre isso, isso é ruim. Então, até a gente pode deixar disponibilizado o link do PDF para as pessoas acessarem, no final da nossa conversa, esse documento na íntegra, porque é um documento que deve ser levado aos hospitais, ele deve ser levado aos centros de estudo, às universidades, de toda e qualquer matéria que se ocupe da saúde e do direito, porque essa também é uma interface muito importante, o direito precisa caminhar junto conosco, os advogados, a OAB, os juízes magistrados, eles precisam conhecer esses fatos que embasam o porquê que a gente luta para que as pessoas conheçam essa possibilidade terapêutica. A gente precisa dessa ajuda. Hoje essa questão está muito sensível no Brasil. Então, você vê, mesmo com um documento robusto desse, é uma literatura científica que eu não sei onde é que tem igual agora no mundo, sabe? É como se não fosse. Mas está tudo bem, sabe? Porque a gente está aqui, quem está em casa escutando a gente está ali. E é nisso que eu acredito. Eu acho que é um a um que a verdade vai sendo trazida, sabe? E você vai realmente um dia experimentar a massa, o coletivo, sabendo também. Perfeita a sua colocação, doutora Janaína, em relação a levar informação, né? E principalmente aí também para a classe dos advogados que tanto nos ajudam. Doutora Janaína também é professora no curso de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina. E como que foi essa experiência de participar desse curso de extensão realmente para levar a informação certa, né? Uma informação de qualidade para todos os profissionais e agora, inclusive, para os pacientes. Incrível isso. Bem, primeiro, queria agradecer você por ter concebido essa ideia e tê-la trazido para o mundo real, que é difícil. A gente consegue imaginar muita coisa, mas fazer é difícil demais. Então, eu queria te agradecer primeiro. Depois, quando eu olho o nome dos professores que dão aula lá, eu fico assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque realmente são doutos, são pessoas que dedicam a vida a estudar. Eu também faço isso. Mas eu estou sozinha ali. Aí a gente se encontra e vai ficando juntas, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para esse curso. Achei, assim, excelentes os temas elencados para que eu tratasse, porque é muito da minha prática. Então, o que eu trago ali na aula não é nada inventado. Não é que eu passei anos lendo como é que funciona. Eu leio, eu pergunto para a pessoa como é que você está. Eu olho o exame dela como é que está. Eu vejo o negócio e eu dou o remédio. E depois eu vejo como é que evoluiu. Então, é esse conhecimento que eu trago para o curso. Claro que eu fiz uma revisão de literatura, como é. Sempre a gente faz isso, né? Para ver se está atual, para ver se está correto, para ver se surgiu algum guideline interessante que seria legal trazer. Eu sempre faço isso quando eu vou dar uma aula. Então, ali eu consegui trazer a parte da saúde masculina, da saúde feminina, de um modo, eu acho, bem geral, né? Que os alunos conseguem ter um panorama muito bom do que é você estar saudável, olhando para a tua saúde de um jeito intercomunicante. Você não separa mais os pedaços, né? Você pega um paciente deprimido e, de repente, você mede os hormônios dele e eles estão baixos. Então, você não pode tomar todo o sintoma depressivo por depressão. Isso é um ponto muito importante. Então, esse é o conhecimento que eu trago nas nossas aulas e que agora a gente ainda vai elaborar, né? Os próximos capítulos ainda, para a próxima etapa. Mas eu trago isso. É um conhecimento verdadeiro de pessoa que trata a pessoa. E anota os dados. Eu acho que isso também é fundamental, né? É importante. A Universidade Federal de Santa Catarina tem o curso de extensão para profissionais. Temos o de profissionais da saúde e também agora nós vamos lançar cursos específicos. Então, fiquem ligados. E não só para profissionais, mas também nós teremos o primeiro curso para pacientes, que será, neste momento, para pacientes fibromiálgicos. E a doutora Janaína é uma das nossas professoras no curso também, que em breve estará disponível para todos assistirem. E falando um pouco agora da fibromialgia, doutora Janaína, A fibromialgia, ela comete mais ou menos 6% da população, o que dá mais ou menos 13 milhões de pessoas. É muita gente, né? Mas ainda é uma síndrome negligenciada, as pessoas não entendem o que é sentir dor esse tempo todo. Tem gente que fala síndrome, tem gente que fala patologia. Explica para a gente qual que é a diferença. Então, a doença, a patologia, ela tem a classificação no SID-10, um nome, e ela vai ter um sintoma que vai, ou um exame, que vai trazer o diagnóstico que a gente vai dizer. Este é um diagnóstico de certeza. Então, a maioria das doenças tem isso como um ponto importante, tá? Fiz o diagnóstico da artrite reumatoide. Então, eu tenho lá um anticorpo que é positivo. Fiz o diagnóstico do HIV, eu tenho um vírus que está... Então, eu tenho caminhos muito certos para dizer isto, é esta doença. Quando a gente fala na síndrome, geralmente a gente está falando num conjunto de sinais e sintomas que têm origens diversas. Então, você começa a escalonar a dificuldade para o infinito. Por quê? Eu não sei se a tua dor é origem neuropática, se é o problema de neurotransmissores, se você está inflamada, se você tem metais pesados, se você passou por um trauma e o teu corpo entrou em situação de emergência. São tantas as possibilidades de gatilho, ou seja, de disparar o impulso e você sentir aquilo. Sentir por um dia, sentir por dois dias, uma semana, um mês, dez anos, vinte anos. Então, são situações bem diferentes. Então, a gente precisa... Eu ensino isso muito para os meus alunos, né? Você não trata protocolo, você não trata população, você trata indivíduos. Então, quando a gente escuta um paciente com queixa de dor, que é uma das queixas mais comuns no consultório de clínica médica, dor, insônia, são os top. Ansiedade. Eu acho que esses três ficariam ali no top three, sabe? De queixas. Às vezes, o cara está com dor porque ele não está dormindo. Então, tem muita coisa. Então, a gente precisa entender que não é só porque é um monte de coisa que acontece. Então, isso me dificulta demais ajudar, porque eu não consigo nominar. E quando isso falha na medicina, quando você tem um nome, não tem um nome para coisa, geralmente você vai fazendo testes com as medicações que tem, que a gente vai dizer do uso off-label, então, fora da tarjeta, né? Fora da indicação. Ver que a fibra, ela mora muito nesse lugar. O miozor, aquela coisa, né? O relaxante muscular e tal. Então, é importante a gente entender. A fibromialgia, ela é uma síndrome. E ela fica perdida, muitas vezes, em meio aos sinais e sintomas. Eu entendo porque a escuta, às vezes, não é tão cuidadosa de conseguir abarcar tudo o que aquela pessoa está te contando e ela quer te contar. Mas, às vezes, você não tem tempo. Então, a gente tem que otimizar. E, assim, quando não der para escutar tudo, você pede para o paciente te mandar um relato. Porque você precisa entender quais são as dores de verdade. Sabe? Existe dor na psique que você sente no corpo físico. As somatizações. Isso é conhecido, ó, da medicina. E, às vezes, você quer tratar com remédio um aspecto que está no mundo dos pensamentos, no mundo dos sentimentos, que é um outro lugar. É um outro lugar. Isso não é físico. Mas as moléculas físicas que a gente oferece para alguém têm a capacidade de interagir nesse ambiente, quanticamente falando. Todo mundo entende? Entende? Então, é nisso que eu sinto que os cuidadores de hoje precisam estar mais atentos. O que o teu paciente está te contando? Ele tem dor? Mas que dor? Né? Por aí, por meia hora, pelo menos, você vai investigar o que é essa dor. Para você conseguir entender e ajudar essa pessoa, especificamente. Doutora Janaína, quais são os sinais e sintomas mais comuns na fibromialgia? Essa pergunta é boa. Bem, geralmente, o paciente queixa para você que tem dor não específica. Ela é uma dor pelo corpo todo. Ela pode ser sentida em alguns pontos específicos, às vezes, que são esses trigger points. Mas nem todo paciente tem isso, tá? Às vezes ele fala para você que a dor é na articulação. Às vezes é no músculo. Às vezes é dor de cabeça. É dor. Tem dor. Esse paciente, geralmente... Eu vou falar essa, porque a maioria é mulher. Então, essa é a paciente. Já nos conta um pouquinho disso, depois, essa proporção entre homens e mulheres. É bem maior a proporção de mulheres que há cometido pela síndrome. E a gente não tem a causa específica, mas parece que o componente hormonal protetor que os homens têm, a mais é o que a testosterona, parece que ele consegue dar um efeito protetor melhor para o gênero masculino. Interessante. Isso são suposições. Por enquanto, nada provado. Mas a gente vai observando, né? Você fala uma coisa, eu falo, pera, deixa eu pensar aqui. E vou observando, realmente, faz sentido. Se você parar para pensar que os homens, que são diagnosticados com a síndrome fibromiálgica, geralmente são mais velhos, não são jovens. Então, eles podem estar com uma disfunção, realmente. Então, a gente tem que pesquisar, né? Mas... Bem, então, dor, insônia. Acompanha muito, muito mesmo. E, geralmente, as pacientes acordam pela dor. Então, não é só uma insônia. É você estar com dor no seu leito, que era um lugar para você estar o quê? Descansando, dormindo, recuperando as suas energias. E você se vê num lugar espinhento, num lugar que não tem mais conforto. Aí você tenta levantar para buscar alguma ajuda, para tomar alguma coisa, para isso. Não ajuda. E aí começa a saga da maioria dos pacientes, que vai buscando ajuda por essas... Basicamente, dois. A gente vai ter uma série de questões, né? A depressão parece que está bastante envolvida. Agora, eu, sinceramente, penso muito que você evolua para os sintomas depressivos quando você começa a ter a exaustão, que é também uma das marcas importantes das pacientes que vêm nos procurar. Lembre-se que não existe um diagnóstico de certeza, né? É uma síndrome. Então, eu tenho os dados clínicos, eu faço exames, nenhum deles vai me dar o diagnóstico. Mas eles vão me apontar se você está inflamada, se você tem deficiência hormonal, se você tem deficiência de vitaminas, se você tem excesso de metais pesados, se você tem... Como se fosse a ferrugem, os marcadores de estresse oxidativo aumentados. Eu posso pesquisar doenças autoimunes, que eventualmente estão na base da fibromialgia, só que você chega muito depois nesse tipo de racional. Porque, primeiro, a conduta é o quê? Dar um analgésico ou um anti-inflamatório e um remédio para dormir, certo? Então, você mascara os sintomas. E, às vezes, a paciente melhora, às vezes, não. Só que mascarar o sintoma parece que também não é tão inteligente, com o conhecimento que temos hoje. Porque a doença, ela continua a progressão. Ou a deficiência, ou aquilo que está te causando mal. Continua a progredir, porque aquilo que você está tomando não é resolutivo. Ele não resolve a causa. Ele só trabalha com os sintomas. Mas tudo bem. Para quem está precisando alívio, está tudo certo. Você toma o remédio, mas vai investigar, né? Vai investigar. E, nesse caso, essa investigação, até para chegar no diagnóstico de fibromialgia, acredito que não seja fácil, porque não existe um exame, como a doutora colocou. Então, é complicado, né? E acho que, nesse trajeto, como que ficam os pacientes, né? Até receber o diagnóstico, e depois, como fazer esse tratamento? Doutora, poderia falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico em si? Claro. Dessa dificuldade que existe? Eu vejo que muitos desses pacientes, dessas pacientes, ficam órfãos bastante tempo. A família não compreende, porque eu falo assim, eu gosto muito de psiquiatria, a saúde mental, sempre gostei. E eu trato isso, sem o conceito dos remédios. Eu trato o conceito dos neurotransmissores, que é uma outra coisa. Então, quando esse paciente, ele está precisando dessa ajuda, desse aporte, que é invisível, porque você não está vendo um osso quebrado, você não está vendo um abscesso drenando o pulso, você não está vendo uma articulação inchada, você não está vendo o cabelo cair, você não está vendo. Então, os humanos têm muita dificuldade em lidar com esse mundo que ele é invisível, mas ele absolutamente existe. Então, esse paciente, ele vai sendo visto como não gosta mais de participar das coisas, é antissocial, no emprego, às vezes, no serviço, no trabalho. Então, esse paciente, ele começa a ser visto como um antissocial, como se ele não quisesse ir, ou como se ele não quisesse colaborar, como se ele tivesse perdido até a capacidade produtiva muitas vezes. E não existe um acolhimento. É muito interessante esse lugar. O paciente se vê sozinho, o médico, geralmente, não consegue abarcar tudo numa primeira entrevista, que é difícil mesmo. E a nossa ajuda é limitada pela ação dos remédios, daquilo que você consegue perceber que a pessoa está precisando naquele momento. Só que, repito, não vai tratar a causa base. E aí, a tendência é o quê? Evolução. Evolução do quadro. O que a gente não quer. Eu gostaria de parar o seu quadro, parar o quadro, parar. Não. Ele continua evoluindo, às vezes, mais devagar, mas vai. Entendeu? Então, a gente precisa muito conscientizar as pessoas que a fibromialgia, apesar de ser invisível, ela existe? É invisível, mas é real. Total. Total, real. E só que também leva o paciente à polifarmácia, a tomar vários medicamentos por conta disso. Dói aqui, dói ali, dói, dói, dói. Até chegar no diagnóstico, às vezes, a pessoa já está numa polifarmácia com vários medicamentos. como que a cannabis medicinal pode auxiliar esses pacientes com fibromialgia, né? Nossa. Por conta aí dessa polifarmácia muito comum que nós vemos nos pacientes. Sim. É uma das preocupações, porque a gente sabe que o fígado não gosta desse tanto de remédio, o rim, eventualmente, tem dificuldade em excretar. A gente perde algumas funções do corpo humano dependendo das vias metabólicas. então, assim, como se fossem os carrinhos de mão que transportam os citocromos, né? As coisas que a gente metaboliza, então, os remédios, as comidas, às vezes, você torna disponível para o seu corpo coisas que você devia estar usando para fazer você funcionar, você está ali para transporte desse tanto de remédio. Só que realmente é a realidade da maior parte desses pacientes, porque eles estão precisando de ajuda e você vai tentando ajudar com o que você tem, o seu arsenal terapêutico. Mas aí que chega quem? a cannabis. Daí se fala, ah, é panaceia. Não, não é. A panaceia não existe? O que existe? É uma planta que é um reservatório natural molecular de altíssima tecnologia, exatidão, a molécula é exata para atuar dentro do corpo humano, que, por sua vez, também produz cannabis. As nossas são as endocannabinoides, as da planta são as fitocannabinoides, mas essas moléculas todas agem em sinergia. Então, eu gosto muito da imagem da chave fechadura aqui. O que a cannabis traz para o corpo humano é um monte de chavinha. E nós temos já dentro do corpo humano, lá na célula, na membraninha, na membrana do núcleo, na membrana da mitocôndria, nós temos receptores. Então, as fechaduras específicas para a cannabis que você toma da planta ou que você vaporiza da planta ou que você passa num creme tópico dessa planta. Isso entra em contato com o seu corpo e essa chave é disponibilizada para encaixar na sua fechadura e ter uma ação. Você fala, o que a cannabis faz? Como é que ela ajuda? Bom, ela é analgésica, ela é anti-inflamatório, ela é antioxidante, ela ajuda a produção de neurotransmissores. Pode perguntar qual? Eu respondo logo, todos. Ela é a moduladora do sistema imunológico, que foi uma parte que a gente não comentou ainda, mas parece sim que a fibromialgia tem um componente imune importante. Pode ter, tá? Nem toda paciente é igual. Então, esse é o grande ponto. A gente não pode mais comparar. Sabe, é uma pessoa, ela tem isso, 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 a outra tem só isso, isso, e a outra tem 10, isso. E eu tenho que saber tratar cada uma. E a cannabis, por incrível que pareça, ela é um sistema inteligente de homeostase que quando entra em contato com o corpo de qualquer ser vivente, que tem o sistema do cannabinoide, as fechaduras, ela entra ali, destrava a fechadurinha e você passa a ter uma ação querida, porque o corpo sabe o que ele precisa. E a cannabis tem essa inteligência. Ela atua onde é necessário atuar. Então, ela também acaba desmontando uma estrutura, por exemplo, de dor que o seu neurônio criou para sentir dor do dedo até aqui. Todo dia você tem essa dor. Então, você cria um caminho de dor, os nossos receptores. tudo para a medicina, para a farmácia, tem nome difícil, né? O objetivo aqui não é ficar falando nome difícil, é que a pessoa entenda, mas tem os nossos colegas também nos ouvindo, não é? Então, para vocês, as vias nociceptivas que estão estimuladas, o paciente tem dor crônica, você dá o remédio, não melhora. A cannabis consegue melhorar isso daí, porque ela desmonta os caminhos, tanto da dor quanto da inflamação. Então, ela arruma. é como se ela trouxesse uma gangorra para o seu ponto de equilíbrio. Toda vez que precisar, faz, 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 volta. Faz, 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 volta. Eu vejo a cannabis como isso, um grande modulador do corpo humano todo. Neurotransmissores, sistema endócrino e sistema imune. A cannabis, ela é maravilhosa para tratar essa síndrome, porém, ainda existe aquele estigma, aquele preconceito. Então, quando se fala cannabis para tratamento, muitos pacientes ainda ficam com uma ressalva. Ah, mas cannabis, a gente sempre ouviu, cresceu ouvindo que é uma planta proibida, planta do demônio, enfim, um monte de coisa. Sabendo de tudo isso da cannabis, o quanto ela pode beneficiar um paciente, mas também sabendo que existe esse preconceito, os pacientes ficam um pouco receosos do uso. Eu gostaria que a doutora comentasse um pouco da ciência. O que a ciência já nos trouxe a respeito do tratamento da cannabis na fibromialgia? Porque nós temos muita ciência já com a cannabis, embora falam que não tem ciência, temos sim, a ciência é de qualidade publicada e referência no mundo. Existem muitas pesquisas com a cannabis no nosso país, existem pesquisas sobre a fibromialgia e existe pesquisa da cannabis no tratamento da fibromialgia. e eu gostaria que a doutora comentasse um pouquinho da ciência para você que nos assiste entender que sim, é um tratamento sério, é um tratamento benéfico e que tem transformado aí muitas vidas. Sim. Bem, nós não conhecíamos esse sistema, é um sistema fisiológico, então ele faz parte, igual você produz hormônio, igual você faz colesterol, igual você faz as coisas do corpo humano, você faz cannabis. Só que a gente não sabia. então o sistema do canabinoide foi descoberto na década de 90, porque quando a gente fala não sabia, parece que foi ai, 2022, né? Não, década de 90. Eu já era viva, estava estudando aqui no centro da cidade, inclusive nessa época, me preparando já para ser médica e a cannabis ainda não estava na minha vida, nessa fase. Por mais que eu a quisesse estudar, era proibido. Quando eu fiz medicina, eu tentei estudar e não podia, era realmente proibido. Até hoje ainda é, né? Mas, enfim. E quem que faz essa descoberta? O professor Rafael Mecholan, junto com uma equipe. Ele é um búlgaro radicado em Israel, já não está mais entre nós, desencarnou ano passado. E ele deixou um legado maravilhoso. Junto com o professor Rafael Mecholan, químico, quem que trabalha ali nessa década de 90? O professor Carline, o professor da USP, um brasileiro, gente. Olha o orgulho que a gente tem do nosso povo. Só que essa história não chega, né? Então, existe o professor Carline, pesquisem sobre ele. E ele foi um dos grandes ajudantes do professor Rafael nessa descoberta do que seria, então, a ação da planta cannabis com seus fitocannabinoides dentro do sistema endocannabinoide, que a gente nem sabia que existia. A gente só sabia que existia uma planta, depois descobriu que tinha molécula dentro da planta e, tá, mas daí serve para o que isso daqui? Então, a gente descobriu primeiro a chave, depois fomos saber que existia a fechadura. Tudo bem? Daí, hoje, eu fiz uma revisãozinha rápida da literatura, se eu não me engano, foram 180 mil estudos que eu encontrei, uma rápida busca pelo Google Acadêmico, que é um buscador indexado muito bom para os estudantes, gratuito, você pode acessar do seu computadorzinho, escreve lá em inglês as palavras-chave e você vai receber artigos indexados, que são artigos que têm endereço certo, um IP que postou aquilo ali, não é qualquer pessoa. Isso é legal para a gente estudar, né? Então, acho que assim, dizer que não tem publicação, por 180 mil, é publicação para demais. Dizer que não é ciência, eu perguntaria há quanto tempo essa pessoa não estuda, né? Pode ser que desde a década de 90 ela resolveu que não vai se atualizar, mas está tudo bem, só não pode falar que não existe. ou, pior, dizer que faz mal sem conhecer a verdade. Então, nós estamos numa era que a verdade, ela não só existe, como ela está aqui para ser mostrada e divulgada. Foi-se o tempo que só alguns detinham o que seria a verdade, aspas, 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 porque eram verdades embutidas em muitos conflitos de interesse. E aqui, a gente está discutindo sobre uma planta que não é patenteável e nós somos profissionais de saúde. Então, o nosso intuito é tratar. E a planta não pode ser dominada por humanos, vamos dizer assim, porque ela já foi inventada pela natureza. E nesse lugar mora um problema super sério, que é, se não é patenteável, não interessa para quem produz moléculas novas. Então, eu acho que fecha bem o racional. Por que que falam que não é ciência? Porque tem interesse financeiro grandão envolvido. porque o paciente que tem o sistema endocannabinoide modulado toma muito menos remédios e eventualmente nem os toma. Então, nós mexemos no órgão sensível da primeira economia do mundo. Estamos compreendidos? Perfeitamente. Este é o trabalho. Daí que vem o lobby totalmente pago para essa desinformação que o Brasil recebe na forma de mídias pagas e que parece que estão traduzindo alguma verdade ou políticos que usam títulos de profissionais de saúde dizendo eu sou médico eu sou farmacêutico mas na verdade eles não cuidam de pessoas. Então, assim, você é graduado em medicina cara, ser médico é diferente? Não pode ficar falando desinformação dessa forma que é feio. Tudo bem? Então, o que a gente tem é ciência é ciência robusta e te digo mais altamente segura está testada ao longo de milhares de anos no laboratório mais criterioso que existe que é o universo. Esse conhecimento vem do conhecimento universal cumpre leis universais elas são inexoráveis elas vão ser cumpridas queiram ou não queiram e esse conhecimento foi aprisionado por seres maus que estão começando a ver que eles não são tão numerosos assim e que a gente nem era tão bobo assim. Convido vocês a estudar. Importantíssimo esse estudo, né? E uma outra coisa doutora que eu gostaria de perguntar é porque eu tenho visto muito as pessoas falando do canabidiol porque tudo é canabidiol porque o canabidiol é bom pra isso o canabidiol é bom pra aquilo o canabidiol serve pra tudo assim mesmo? Ou existem outras moléculas inclusive pro tratamento da fibromialgia além do canabidiol? Nossa ótima sua pergunta linda é assim imagina que a gente tem uma casa com 10 quartos 10 banheiros dispensas sala pensa uma casa muito grande todos esses ambientes tem porta e cada porta tem uma fechadura vamos considerar pra facilitar o nosso entendimento que cada uma dessas fechaduras responde a uma chave diferente tá bom? eu vou chegar pra você na nossa casa dizer oi amiga tudo bem? tudo eu tenho aqui uma chave e a minha proposta é que a gente abra todos os cômodos com ela vamos? é... acho que não não vai funcionar né? não vai funcionar tá bom mas por que que eu inventei essa coisa de uma chave só abrir a casa toda? quando a gente fala de uma planta cannabis né? vamos imaginar aqui na nossa frente uma planta cannabis que a gente pega um microscópio que a gente pega um espectrofotômetro de massa esses aparelhos fantásticos que leem moléculas isso aquilo a gente vai ver que dentro dessa constituição química dessa planta pode se chegar a mil moléculas porque eu não tô falando só dos canabinoides tá? canabinoides são entre 100 e 105 reportados tá certo isso? 100 105 foi a última vez que eu vi então nós temos sempre 5 moléculas que se assemelham ao canabidiol por que que só o canabidiol é bom? porque isso vem dessa ideia falaciosa que tem a ver com a indústria de patentes que fala o seguinte a planta é perigosa é coisa do capeta THC então só por Jesus mas o canabidiol é maneirão e você acredita nessa história? porque falam que o THC é mal que ele é psicotrópico que ele é isso que ele deixa a pessoa em psicose não tem prova de nenhuma dessas afirmações THC não mata neurônio ele ajuda o neurônio a se recuperar por isso que eu dou pra demente dou pra deprimido dou pra pessoa com dor dou pra pessoa com câncer porque o THC ajuda para tudo isso e aí não faz sentido eu tentar orquestrar um sistema complexo como é o sistema endocannabinoide com apenas uma das chaves isso nem existe dá-la isso é assim deve ter vindo de outro planeta outro lugar porque não faz parte justamente desse conhecimento que foi testado ao longo de milhares de anos pra trazer a segurança tecnológica molecular que eu encontro hoje aqui comigo com você crescendo ali na terra entende? quem inventou que o canabidiol é melhor vai ter que estudar isso daí pelo menos 30 anos pra poder provar o que está sendo proposto porque até aqui é só uma ideia que atende exclusivamente a indústria de patentes porque uma molécula isolada pode ser patenteada a planta completa não inclusive nós temos estudos científicos em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina no uso de um óleo de canábis rico em THC aqui nos pacientes da periferia de Florianópolis esse estudo foi publicado em Oxford não é qualquer lugar vamos colocar o link finalzinho de vídeo porque aqui gente vocês tem acesso ao conhecimento de verdade procurem o Dalla Instituto aqui vocês podem sugar sentir essa essa verdade que ela está nos livros só que não os que você tem aí na sua casa porque na época que foi impresso daí não existia esse conhecimento então tem que atualizar o conhecimento tá não é o conhecimento ele é muito antigo quem está desatualizado é você conhecimento atualíssimo e antigo ao mesmo tempo interessante né inclusive essa era que nós vivemos né da internet onde as informações estão rápidas estão aí na palma da nossa mão não tem mais desculpa para ficar falando as besteiras que a gente ouviu durante esse tempo todo lá atrás há um século atrás nós tínhamos informações principalmente do governo que causou a proibição né e nós sabemos muito bem o porquê que foram questões políticas mas nenhuma questão de saúde em fato e mais uma vez o governo tem manipulado algumas informações a respeito da cannabis e colocando apenas o cannabidiol como uma molécula perfeita uma molécula que resolve né e nós vemos que não é assim não só os outros cannabinoides mas até os outros compostos da planta como os terpenos os flavonoides que complementam essa ação né a doutora poderia falar um pouquinho sobre os terpenos a importância da união de todas essas moléculas para trazer um benefício melhor nossa com certeza essa é uma matéria que eu amo estudar que é essa interação sinérgica entre essas moléculas que a própria planta olha a generosidade não no dia que eu descobrisse eu também chorei tá porque eu choro eu sou dessa sou oficiana eu falei eu não acredito que além da planta produzir dentro dela os cannabinoides que eu já sabia para que que servia o que que ia acontecer tem os terpenos aí o que que são terpenos são moléculas aromáticas presentes em frutos em flores em plantas em animais os feromônios poderosíssimos são terpenos então você tem dentro da planta cannabis uma fábrica de moléculas que servem para a saúde humana e elas são perfeitas depois vem os flavonoides que é uma classe de antioxidantes moléculas com potencial antioxidante muito importante daí desse lugar antioxidante tira ferrugem para a antiinflamação que é onde eles atuam então você pensa o que que é o extrato integral de uma cannabis que tem cannabinoides terpenoides e flavonoides eu expremo aquilo com óbvio critério sabendo que não tem contaminantes tudo conforme tem que ser e produzo um extrato puro em gotas para oferecer para você e isso entra no seu corpo e eu distribuo essas chaves e o corpo diz me dá porque eu estou precisando então eu te desinflamo eu melhoro sua produção de neurotransmissores você passa a dormir melhor eu posso tratar ciclos irregulares de menstruação com esse tipo de conhecimento os óleos essenciais ajudam demais então eu uso muito isso para crianças autistas que eu sei que a gente está falando da fibra a questão da mitocôndria que é muito importante entender que você tem uma falência do campo energético do corpo fisicamente falando então é como se as tuas caldeiras ficassem desabastecidas quando você tem a fibromialgia e essa questão pode ser uma herança da mãe então a gente sempre tem que olhar para a mãe da fibromiálgica ver onde essa mulher estava quando ela gestou ver onde estava a mãe dela eventualmente porque aí entra um tema que eu amo também que é a epigenética você sabia que você morou dentro da barriga da sua avó? por quê? os ovários da sua mãe foram repletos quando ela estava no mundo intrafetal então quando ela estava dentro da barriga da mãe dela os ovários dela se encheram do que hoje metade de você então você morou dentro da barriga da tua avó e esse conhecimento também não existia a gente não sabia que o meio ambiente é capaz de modificar até expressão genética né e aí por que eu estou falando da epigenética aqui? porque a cannabis justamente então eu estou falando da planta com todas essas elementais cannabinoides terpenas e flavonoides isso aqui tem a capacidade de modular a epigenética que é a nossa proteção frente aos estímulos deletérios do ambiente para que você não tenha uma mutação em seu gen em seu cromossomo naquilo que você carrega que você trouxe do teu pai e da tua mãe e isso depois se dá errado lá na frente a gente chama de câncer ou uma doença degenerativa então a cannabis tem o potencial de nos cuidar de evitar que o nosso corpo entre nesse tipo de erro metabólico é uma planta mãe é uma planta mãe que acolhe eu acho que ela é a mãe das mães a mãe das plantas não é à toa que ela é chamada de Santa Maria a mãe das mães exatamente Santa Maria muito obrigada doutora Janaína pela sua presença por compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco e espero vocês no próximo programa do Caminho Verde trilhando esse conhecimento com essa planta maravilhosa que transforma milhares de vidas fiquem conosco